Oi! Então a gente vai montar a estrutura básica, tem integridade? Seis palitos, é isso mesmo? Você talvez ficou quebrando a cabeça para montar com o quiz? Conseguiu? Bom, aqui você vai ter passo a passo um caminho para montar, dentre vários. Aqui a gente já vai começar com seis palitos vestidos no elástico. Você já precisa ter isso pronto para montar com a gente. Para montar esses elásticos nos palitos, a gente tem um vídeo aí no canal Elásticos e Encaixos. Você vai lá e entende um pouco mais sobre os diferentes elásticos e como encaixar no palito. Belezura? Vamos começar? Então, primeiro passo. Primeiro passo, esse caminho de montagem ele é bem fácil porque a gente pega as palavras da tensegridade e elas ajudam para montar. Tem um cachorro aqui super curioso também para montar o tensegrido. Será que ele vai conseguir? Ó, então primeiro a gente pensa na palavra tensão de tensegridade e a gente pega o T. Então primeiro a gente monta um T. Então a gente vai, para essa estrutura, sempre ligar o palito na metade do elástico. Então quando a gente coloca um palito ligando o elástico do outro, a gente já tem um formato de T. Só que aí aqui a gente vai fazer isso dos dois lados. Então a perna do T vai ser dupla. Bom. Esse aqui é o primeiro passo. A gente tem esse T de corpo duplo. O segundo passo é fazer um H ou um I. Então quando a gente pensa de novo na palavra tensegridade, tensão, integridade. Então a gente vai pensar em formar e fechar com um I. Então esses dois palitos do corpo do T têm duas pontas soltas. Essas pontas vão morder o palito do I aqui embaixo. Então a gente vai pensar em um I. Então a gente vai pensar em uma outra opção. Então a gente vai pensar em um I. 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 Pronto, esse é o I Segundo passo Que pode ser um H também Depois que a gente faz esse caminho A gente pode lembrar da dica do quiz Onde os palitos vão estar sempre presos Um palito prendendo em quatro outros palitos Então aqui a gente tem esse corpo do I E a gente vai aqui colocar um palito de um lado No meio E um outro do outro lado Até aqui a gente tem a estrutura praticamente plana E agora é o momento que ela vai começar a criar tridimensionalidade E os elásticos vão começar a ser mais esticados Então uma dica para esse passo É não colocar esse palito Prendendo entre dois elásticos De um mesmo palito Existe essa possibilidade Que às vezes As pessoas fazem É colocar e prender Em dois elásticos de um mesmo palito O importante aqui É a gente prender Em dois elásticos De palitos diferentes Um E aí uma coisa interessante sobre quando você coloca esse palito é observar esses ângulos. Então, você vai sempre... Se você quer uma estrutura mais certa ou mais agradável visualmente ou com os ângulos mais retos, enfim, é o que é agradável para você. Mas você pode pensar em... em uma estrutura mais homogênea e pensar nos ângulos sempre retos. Então, aqui a gente, por exemplo, quando coloca no meio e também tentar pensar nesses ângulos entre os palitos. Então, aqui a gente vai ver os palitos. Bom, então aqui a gente tem já o terceiro passo, então é isso aqui, bom, aí o nome você pode dar, o que vier na tua imaginação. Mas aqui a gente já tem os seis palitos, e aí o que a gente tem aqui agora é nesse corpo aqui no meio, esses dois palitos tocando, é os quatro palitos tocando e muito próximos um do outro. E a gente tem estes elásticos aqui do centro, que estão soltos, quatro elásticos, e essas quatro pontas soltas. O que falta fazer aqui então é ligar essas pontas nesses quatro elásticos. Então você vai sempre pegar uma ponta e direcionar para o centro, e aí ela vai morder esse elástico aqui que está mais próximo. Então essa ponta aqui, essa ponta aqui, essa ponta aqui, essa ponta aqui, essa ponta aqui. Então, vamos lá. Bom, e aí o modelo está pronto, é só uma questão de ajuste. Tentar colocar no centro, e tentar ajustar. Esse modelo é possível, quando ele está mais equilibrado, você criar então, essas quatro, as quatro dimensões, quatro direções, x, y, z, então a gente tem esse plano aqui, esses dois palitos, esse plano aqui, esses dois palitos, e esse plano aqui, esses dois palitos. Bom, quando você estiver satisfeito com o teu modelo, você pode colocar as ponteiras. O legal é que você pode fazer também, essa estrutura com outros elásticos, vai dar tonos diferentes, e também você pode experimentar misturando os elásticos, o que pode ser bem interessante para a experimentação. Essas ponteiras, elas realmente dão, nesse caso aqui, mais um acabamento. Prontinho. Boa sorte.